o que está o término né da tesoura e estamos aí terminando já está pegando tem que dar uma apertadinha tudo bem? tudo bom querido? corta? 15 reais para cortar é só trazer qualquer tamanho é? se não está mais danado o cara que para ele R$1 é dinheiro você é louco cara, gastar disco, cortar, alinhar, trabalha um danado vamos fazer o gostinho do rapaz aqui está vamos encerrar agora vamos ver ainda não está em a ponta dela está a ponta dela está osso vou tentar esmerilhar de novo né? esmerilhar que vai resolver essa parada aqui é ele mesmo vamos ver aqui se mudou alguma coisa e aí E aí tá bom E aí E aí E aí essa pontinha aqui tá terrível, ela tá torta essa pontinha tá torta Isso. Vamos lá. Vamos nos medir de novo. Tá ruim essa tesoura de pegar fio ainda, mano. Ixi. Vamos lá. Tá com barriga. Vamos lá. 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 Vai acabar o cartão Nada de tesoura Nossa, ela tá torta mesmo Ótimo Ótimo Beleza Ficamos assim Se inscreva-se no nosso canal Ela só estava mais torta do que Que é o papai do Ó Beleza Ficamos assim Obrigado Deu seu like positivo Esteja com nós Estamos com vocês Cantilho e Sampaio 6253 Compre só a ferramenta Martelete 450 reais 550 Marteletão aí de 10 kg Beleza Serra Marmes 180 Parafusadeira Tem uma aqui Quer ver Aqui ó 200 reais Top de linha Bateria Lítio Moderninha Forte Garanto Pode vir buscar 200 reais aqui Cantilho e Sampaio 16253 O zap Mandar o zap Para o pessoal aí Poder saber Aqui já Aqui está o zap Aqui ó Tá vendo aí ó Pode ligar para esse zap Para encomendar a sua ferramenta Baratinho Importada E nacional Bem barato gente Ligamos a todo o Brasil Pelo correio né Correio aí Para todo o Brasil Beleza Obrigado Aqui está ó As três Tesouras Tá bom E aqui nós temos Vou mostrar para vocês Três tipos de lima Uma lima Chata Grossa Para tirar A coisa grossa Uma fininha Só para afiar O fio Bem fininha Chamada Esse KF né E temos a redonda Aqui ó Essa aqui ó Essa aqui é Meia arredondada Mais grossa Para tirar a parte grossa De alumínio né gente Então temos aí ó Três tipos de ferramentas Três tipos de lima Beleza Tamo junto Obrigado Bom feriado aí Bom feriado aí Bom 15 de novembro aí Dia da Proclamação da república Obrigado a todos aí Que todo mundo tem um feriado Bem legal Obrigado Conheça aí O que estão no comentário aí As pessoas estão comentando aí Não é Do Brasil E fora do Brasil aí Seja amigo deles lá Vai lá conhecê-los Obrigado Deus abençoe Vamos ajudar um ao outro aí